Salve galera, beleza? Rock Game Night, estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero Wild Tech E galera, nesse capítulo eu estava pensando em pegar um Deodon, porque a Gaby ela conseguiu um Deodon fêmea e eu achei um Deodon macho quando eu estava voltando no próprio capítulo dela isso vai ser muito bom, porque quando a gente for fazer o boss aranha a gente vai precisar de um Deodon bruto, aquele forte mesmo além que você não desperdiça a matriz porque imagina que você achou um Deodon level alto e se ele acontecer algum acidente no boss você vai perder ele e simplesmente vai ter que procurar outro, que não é uma coisa tão fácil como cuidar de um Deodon, eu pelo menos acho muito mais simples você cuidar de um Deodon do que tirar outro Deodon fora que vem os status muito maiores no caso e o importante é o que? A fome quanto mais fome ele tiver mais ele vai curar por isso que é muito interessante a gente ter um imprintado que ele vai pegar um status maior de fome aí você vai pegar mais pontos por clique por exemplo, imagina que um Deodon normal daria 2.000 de fome por clique o imprintado vai dar tipo 3.000 não é uma conta exata é só um exemplo tá galera então é muito importante você ter o Deodon filhote então vou chegando lá e já volto aí beleza galera eu tive que pegar ele correndo não deu nem pra mostrar muito como vocês podem ver aqui acho que dá pra ver aqui que ele é 145 macho nossa bem parecido com o dela o que acontece né galera eu tive que pegar rápido ele porque ele tava brigando ali com os bichos e eu não queria perder o nosso porquinho dificilmente ele ia morrer mas é bom garantir que ele fique com a vida cheia olha o Obiraptor colorido do evento que legal opa volta a foco volta a foco eu tenho esse problema galera é bicho colorido você sai do foco não sabe mais o que você tá fazendo então eu tava falando do bichinho 145 que ia morrer é isso mesmo então galera esse bichinho aqui é bom você sempre tentar manter a maior quantidade de vida no bicho porque aí você salva ele mas ele tá com pouca vida e aí você vai lá e perde seu bicho ali porque você começou a domar ele com a vida baixa então por isso que eu peguei ele rapidão ali pode ver que ele nem tá sangrando o bom do porco é isso ele também se cura então é interessante porque ele se curando aí acho que a fome dele caiu um pouco como no vídeo da Gabi é o dela se curou e a fome ficou baixa cara eu falei nossa que da hora eu não sabia disso aí eu vi no vídeo eu nunca tinha reparado pelo menos eu tomei alguns porcos mas nunca nunca reparei nisso então eu volto aqui pra base e já volto aí beleza galera estamos aqui com o nosso porquinho e agora é aquela parte eu vou sentar a flechada nele bora começar a doma ó tá se curando isso é bom quanto mais ele usar isso aqui é melhor cara eu sei que vai ser umas 20 flechadas então eu vou fazer o seguinte 3, 4 eu vou balear ele um pouquinho aqui 7 quero pelo menos dar umas 15 pra depois começar a contar em 5 segundos ou umas 20 que eu acho que é 25 flechadas pra derrubar esse porco mais ou menos acho que foi 9 perdi a conta tá vamos fingir que também dá aí você fica tentando mirar e acaba que o cérebro buga aí dá o de psych buga de novo o cérebro bugado com bug do ar que não funciona muito bem mas você vai ver se perde o que a conta ô meu deus e aí porquinho olha aí cara ele tá praticamente parado e não acertou tá difícil hein ae você queima isso aqui galera opa nossa deu uma lagada que louca o que aconteceu eu pensei que a gente ia crashar beleza acho que tá de boa ae caraca depois desse crash agora eu perdi a conta de vez ela tinha 100 flechas alguns de psychs como é que será que esse porco tá será que eu pulo ali olha arrisco tomar uns pancadão pra ele o que eu faço tá eu vou olhar só doido beleza é porquinho você tem que aguentar cara não me bate porquinho amigo porquinho amigo opa porquinho amigo ae calma ó o porquinho tá de boa galera porquinho amigo vamos ver aqui ó daqui eu vi mais fácil ele tá flechado né ó tá quase caindo já hein 68 eu acertei o que ele tava fugindo se ele não tivesse fugindo provavelmente aí ia dar ruim eu fazer isso daqui ia apanhar até não querer mais beleza ó tá quase caindo hein galera quase caindo agora tem que ter bastante cuidado pra não dar aquela flechada abençoada ae caiu no portão como sempre nossa ele quase não perde vida olha isso aqui galera porque olha a fome dele como é que tá já tá vendo galera capaz de ensinar cara caiu muito a fome dele nosso tatu aqui tentou agredir porque ele acho que ele deu dano ali na gente aves não sei o que aconteceu nossa tatu revoltada da vida então beleza agora eu vou fazer aquelas kibbles rapidão já volto aí beleza galera estamos fazendo aqui as nossas kibbles 7 tá quase são 11 kibbles tá galera que vai se dar o dom lembrando que o rate aqui tá 5x então o bichinho come a gente vê aí no rate 1x sabe o que ele vai comer 55 kibbles acho que é 5 vezes mais 55 kibbles é kibble pra caramba tá louco mas ele come rapidinho galera ué tá dando eu acho não tô achando que ele vai comer um a menos porque tá dando 10% se eles tinham cada uma eu acho que vai ser 10 kibbles vamos ver aqui talvez algum pontinho ali é é muito pouco olha esse aqui 99.9 porque dava sei lá 9 10 tipo 9.99 sei lá tá dando uma quantidade meio doida mas beleza olha nosso porcão aqui galera top nosso porco aqui porquinho 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 agora vamos ver a cela pra ele aqui eu vou mostrar pra vocês como ele funciona deixa eu ver como é que é a cela dele aqui acho que eu tenho talvez até pronta não tenho certeza vamos ver não não tenho não então tem que fazer primitiva mesmo dá dá beleza falta aqui um pouquinho de fibra sempre fibra melhor fibra que outras coisas pegar esse ovo rapidão você sabe né fazer lutinho na veia agora vamos fazer aqui a cela rapidão de doodon cela feita vamos colocar aqui o nosso porcão beleza agora eu acho que vou ter que dar dano de queda a algum dino deixa eu ver como eu posso fazer tá vem aqui a gentavis fazer o que eu pousar ela aqui tomar um daninho aqui com ela não tomou nessa altura cara é vai ter que tomar então uma altura um pouco maior e aí tomara que não mate nossa gente nossa que beleza a gente avistou um daninho bacana aqui e aí tem algumas opções deixa eu ver quanto de vida ela perdeu aqui perdeu são 600 de vida mais ou menos acho que sim né eu posso pegar o doodon aqui clique direito ele vai consumir a fome para curar ela tá vendo desliguei rápido para não curar tudo eita continuando aqui e bugou porque eu desliguei rápido aí deu uma curadinha de nada porque eu desliguei e também eu posso deixar aqui ativar cura passiva não ativar cura passiva depois de um tempo ele começa a curar e também consome a fome da mesma forma é meio bugado isso aqui às vezes não funciona direito então eu vou curar ela aqui dessa forma aí fala ali seu doodon está consumindo alimento extra para curar seus aliados deixa eu ver aqui ó 200 de vida já ele cura bastante vamos deixar ele curando aqui vocês veem que a fome vai caindo aqui conforme ele vai curando por isso que é bom ter bastante fome no seu porco porque quanto mais fome ele tiver mais tempo vai demorar para ele pegar tipo zerar a fome dele e parar de curar porque quando zera ele simplesmente para de curar e aqui nossa águia já com a vida full galera só que quando tem um bicho com muita vida pegar tipo um hack de 30 mil aí e tentar curar vai bastante comida muita comida mesmo então por isso é bom ter bastante vai muito mesmo upado a sua fome nele beleza galera então acho que é isso quando você vai no boss é só ligar a cura e ele vai curando e vai gostando fome então é isso aí galera se curtiu esse vídeo lembra de deixar aquele like compartilhar o vídeo e se inscrever no canal o canal da galera também está aí na descrição dá uma passadinha lá e é isso aí galera valeu falou fui e aí Obrigado.